Tudo que é bom, passa por aqui, DJ Douglas Ferrari Venha participar dos 20 anos do Endouro do Cerrado Record de público, sucesso de crítica Venha conosco, curtir essa emoção Endouro do Cerrado, aqui, a galera faz a festa Endouro do Cerrado E aí Endouro do Cerrado Record de público, sucesso de crítica Venha conosco, curtir essa emoção Endouro do Cerrado, aqui, a galera faz a festa Endouro do Cerrado Endouro do Cerrado Endouro do Cerrado